Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar um ovo pra vocês, que eu garanto que vocês nunca comeram ovo assim. Muito facinho de fazer e fica uma delícia. Bora lá Bira, fazer esse ovo diferente? Bora! Então solta a vinheta! Para esse ovo, eu vou usar uma batata que eu descasquei, lavei, descasquei aqui. Vou cortar ela aqui no meio, olha só que facinho de fazer. E rende, a batata é tão grande que tá dura de cortar. Nossa, a gente ficou uma receita top, fica até o final para vocês verem essa maravilha. E facinha, né Bira de fazer. Vou usar, que eu já até ralei aqui, esse ralador aqui, facinho. Vou fazer isso aqui, vou ralar essa batata inteira e já tô de volta. Ralei a minha batata, olha aqui como que tá. Ralei, agora eu vou colocar tudo aqui nessa vasilha. Isso fica uma delícia gente, vocês não tem noção como que fica bom. Para quem gosta de batata e ovo, né Bira? E é uma forma diferente de você fazer um ovinho e também uma batata. Verdade. Ó, aqui eu tinha bacon, eu coloquei aqui umas 150 gramas de bacon que eu piquei bem picadinho. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, se vocês não tiver o bacon, pode fazer que dá super certo, fica gostoso. Não deixa de fazer. Isso que é importante. Eu tenho aqui cebolinha, ó. Se tiver uma calabresa também picada. É, verdade. Ou até um franguinho, né Bira? Sim. Dá super certo, ó. A gente não pode deixar de ser feliz, ó. Vamos aqui misturar bem misturadinho. Eu tenho aqui duas claras, ó. Que eu vou colocar aqui. Você vai me perguntar, dona Bete, cadê as gemas? Espera aí, que já já eu tô com elas aqui, ó. Olha só que maravilha. Eu vou vir aqui com sal, que eu vou colocar, ó. Cuidado, batata é danada para... Coloquei duas picadinhas aqui, caiu um pouco aqui, né Bira? Então, é danada para salgar, sabe? Batata não... sabe? Você coloca um pouco e fala, ai, não vai salgar não. Aí, salga. Lembrando que as batatas estão cruas. É, lembrando que eu não cozinha batata. Eu só descasquei ela e ralei. E agora eu tô temperando, ó. Vou vir aqui com a pimentinha do reino, para dar aquele saborzinho especial, né? Ah, se vocês também tiver... O Bira falou, linguiça. Se vocês tiver presunto, apresuntado, também dá para fazer, fica legal. Sim. É só ir lá vasculhar a geladeira, né mãe? Você acha uma pontinha disso, uma pontinha daquilo. E aí faz, ó. Agora a gente vai para o fogão. Já tô de volta. Liguei o meu fogo aqui e coloquei aqui três colheres de sopa, bem cheia de óleo, ó. Vocês podem colocar óleo, azeite, fica à vontade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com a batata e vou colocar assim, ó. E vou fazendo aqui, ó, abrindo aqui um buraquinho, ó. Tá vendo? Vou ajeitando elas, assim, ó. E vou abrindo um buraquinho aqui, ó. Vou fazer aqui mais um aqui, ó. Olha que legal, gente. Que legal, fácil, né Bira? A gente vai e vai fazendo uma, abrindo aqui, ó, um buraquinho, ó. Olha que facinho, ó. Vamos ajeitando, juntando, ó. Pra ficar certinho. Vou deixar aqui, dar uma fritadinha. E já, já, tô de volta. Ó, deixei aqui um minutinho, já começou a fritar. E eu vou vir agora, ó. Com a geminha aqui, ó, do ovo, ó. Que eu separei, ó. Gente do céu. Agora, tem quem aguenta? Ó, vamos colocar aqui. Meu Deus. Devagarzinho, pra ela não... Olha só que receita top. Quem estiver gostando, mãe. Dá joinha, like, se inscreva no canal. Ative o sininho. Que aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho. E olha só, que mistura gostosa. Fácil, diferente, pra você fazer pros seus amigos. E até pros inimigos, pra eles verem que você tá fazendo com amor, né? Colocar numa marmita, pra vender. Olha, é, que fácil, né? Pro marido, pra esposa, olha só. Que fácil. Eu vou deixar aqui fritando, vou dar uma tampadinha. Já, já, eu tô de volta. O nosso ovinho já fritou de um lado. Agora, eu vou tentar virar ele, né? Aí, você vem com uma espátula assim, e com uma outra, ó. E vai fazendo isso aqui, ó. Uma, ajeitando a outra, ó. E aí, a gente vai virar, né, Bira? Bora! Vamos lá! Vendeu! Viramos, olha aí. Agora, vamos virar isso, ó. Você se grudar um pouquinho, você vai ajeitando, né, Bira? E aí, você consegue, ó. Pronto. Viramos. Agora, a gente vai deixar fritado, bem fritinho desse lado. E já, 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 estamos de volta. Agora, eu vou dar outra viradinha no nosso zorro, pra vocês verem como que a geminha ficou fritinha, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha, ele tá soltinho, ó. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha só. Maravilha. A batata também tá fritando, ó. Olha que sequinho. Delícia, hein? Agora, eu vou terminar aqui e já, já, tô de volta. Gente, fritei os meus dois ovos ali com a batata. Mas vocês acham que eu parei por aí? Agora, eu vou fazer assado. Mostra aí, Bira, olha. Eu, agora, untei essa forma. Liguei o forno a 180 graus. E vou fazer ele assado. E o que eu queria falar pra vocês, que na hora que vocês for separar a gema do ovo, cuidado pra não quebrar a gema. Porque ele vai ficar mais bonito, não é verdade? Sim. Então, bora lá, Bira? Bora. Eu vou deixar mais ou menos de 15 a 20 minutos. Aí, depois, eu conto pra vocês. E o meu forno já tá ligado. Então, eu vou lá colocar. Os nossos ovinhos ficaram prontos. Mostra aí, Bira, que lindo que tá. Eu vou comer o frito. O frito foi esse. E esse é o assado. E vou falar qual que ficou mais gostoso. Eu achei que esse ficou mais bonito, não é, Bira? Ah, eu achei os dois. Os dois. Então, vamos lá. Ó, vamos comer aqui o frito. Frito, olha. O ovo ficou bem cozidinho, né, mãe? Ah, é. A batata também ficou bem fritinha, ó. Hummm. Gente, isso aqui pra colocar numa marmita. Nossa, gente, eu, né, Bira? Deixa eu ver se ficou bom. Passa pra cá. Ficou gostoso, né? Hummm, delícia. Ó. O frito ficou gostoso. Agora, vamos ver o assado. O frito ficou maravilhoso, gente. Eu vou tirar um pedacinho aqui da coisa. Vou tirar um pouquinho da gema também. Pera aí, ó. Que mistura, hein? Gostoso, né? Nossa, muito bom. Ó, a gema ficou bem cozidinha. Dá uma olhada, ó. Aí eu mordo assim, tem aquele gostinho de bacon, né, Bira? Isso. Nossa. Passa pra cá, ó. Ela tá concentrada. Os dois. Vamos ver. Gostoso, ficou gostoso, né, Bira? Cada um no seu quadrado, mas ficou gostoso. O assado ficou gostoso. Você morde assim, aquele gostinho de bacon também. E o frito também ficou gostoso. Assim, o assado, ele ficou a batata mais cozidinha. O outro mais sequinha que é frito. Mas os dois ficaram gostosos. Ficaram top, gente. Eu fiz as duas opções pra vocês verem. Se vocês não quiserem fritar, eu não vou fazer porque é frito. Então vocês fazem o assado. Mas fica gostoso de todo jeito mesmo. Você pode fazer bastante. Já pensou você ir com uma assadeira bem grande, com eles todos assim? Aqui, ó, já tem mistura pra quatro pessoas, né? Verdade. Olha que delícia. E fácil de fazer. Espero que vocês gostaram. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.